Pessoal, prontos para ir para a noite? Estão prontos para varrer essas pistas like it's a 1989? Esta semana vamos falar sobre saídas à noite. E o facto de toda a gente achar que isso é a melhor cena da vida, quando não é. Ok? Vamos lá ver o que é que se passa aí. Pessoal, o que é que é sair à noite ao certo? Se tens entre os 13 e os 17 anos, é aquilo que tu queres fazer todos os dias enquanto és jovem e tens tudo pela frente. Quando tens entre os 18 e os 21, é quando tu vais ter com amigos, beber um copo, divertir-te durante a noite e, quem sabe... Teres o teu momento. Quando tens entre os 21 para cima, é quando tu queres ir beber um copo com os amigos, ir para casa e ver um filme na tua cama, porque nada bate a sensação de estar bem aconchegado na tua própria cama. É melhor que qualquer discoteca. O que acontece? Muitos quando vão sair à noite apresentam-se todos xptoli, penteadinhos e não sei o quê. Para quê? Porque querem ir à caça. Acontece que essas pessoas vão atrás de uma presa em particular. Estamos a falar de homos, feminos, seios e normos. É uma presa específica que normalmente vem em grupos grandes nessas discotecas da noite. Acontece que, se a pessoa conseguir isso, é um herói, porque vai logo dizer aos amigos, e vocês sabem quem é que eu consegui não sei o quê. E fica bem visto. Se uma mulher disser, ai, fui com não sei quem a tal sítio, fica logo com fama. Porquê? Não devia ser assim, não é? Essas pessoas que normalmente vão atrás das mulheres, são pessoas que não prestam. Porquê? Porque não têm os tomates de no dia seguinte ficar com ela. Não. Assim que fazem o seu serviço, assim que terminam a caça, vão embora fininho. E rezam. Para que no dia seguinte não tenham nenhuma doença nem uma chamada dela. Porquê? Para que é que as mulheres servem sem ser para nos dar cama? Né? Tu nem nasceste de uma mulher nem nada. Tu foste tipo para ir de um conchê de merda, não é? Se não é para ir à caça, é para apanhar uma cadela de todo o tamanho. Estamos a falar de uma bebedeira à base de bebidas rasca, que no dia seguinte vai dar uma ressaca digna de uma tortura da pide. Isto prevém também por causa do consumo exagerado de bebidas. Mas acontece que se estás a consumir bué de álcool de várias garrafas, também dá uma ganda foto para o Instagram. Eu ali a pousar aqui com a minha garrafa de champignon. Isto é só para mostrar quem é o macho alfa. E agora isto leva-me a falar de outra coisa muito gira de sair à noite, que é as zonas VIP. Onde é que é normal uma pessoa pagar 5 vezes mais o preço normal da entrada só para ter acesso a 10 metros quadrados só para ti e o teu grupo de amigos? Porquê? É porque te oferecem bebida? É porque é fixe estar na zona VIP? O que é que tu ganhas? Espaço pessoal? Ok. Consegues-te mexer muito? Não. Enquanto os outros estão-se a divertir ali na sua, tu estás ali a olhar para aquelas pessoas todas na pista de dança, como se cada uma delas fosse gado. Estás ali com o teu copinho e começas... É, puta cabeça de gado... Acaba a noite. Qual é o próximo passo? 90% das pessoas é a sua própria casa. Os outros 10% é a continuação da festa. Acontece que muitas vezes depois de terminar as festas das discotecas, até às 7 da manhã, mais tardar, há sempre uma after. O que é que é uma after? Uma after é uma festa que acontece depois das festas. Normalmente começam às 7 da manhã e terminam à hora de almoço. Mas se por acaso fores daqueles que gostar mesmo de sair à noite, prepara-te, porque há a after, da after, da after, da after. Que ainda tem uma after a seguir. Falar nisso. A seguir a essa after, há uma after em minha casa, antes da gente ir para a discoteca, porque no dia seguinte há mais afters. Ok? Estas afters acabam por durar até às 8, 9 da noite. Mas as pessoas que vão a essas festas, não conseguem fazer isso sem uma ajudazinha. Sim. Essas pessoas que vão a essas festas, normalmente acabam sempre por consumir coisas que não são tão legais e são muito caras. Assim que eles acabam essas afters todas, vão para casa. O percurso em que eles vão para casa é o mesmo que as pessoas que depois vão para a discoteca fazem. Ou seja, uns vão para casa, depois da noite, outros vão para a discoteca, para começar a noite. E agora? Vamos falar sobre a pitalhada toda que sai à noite? Vamos! Pessoal cuja idade ainda não chega ao dobro de 9 tem muitos problemas. Nomeadamente, entrar numa discoteca. Essas coisas não são para a vossa idade. Mas isso impede-vos de entrar? Não. Vocês acabam sempre por entrar e fazer parte de uma coisa que normalmente é para adultos. Mas vocês estão lá enfiados, achando que são adultos. Acontece que os vossos comportamentos de criança, do dia a dia, também se fazem reflexo na noite. Ou seja, bebem muito, vocês não aguentam a vida. Ou seja, acabam por fazer birras durante a noite. Acabam-se por meter com quem não se devem. Tu que tens idade para ter juízo, ou seja, tens os teus 18 e os teus 21 como eu, estás ali a falar com uma pessoa que achas muito interessante. Mas a probabilidade dessa pessoa ter nascido depois de 2000 é mais de 70%. Tu chegas a um ponto em que tu nem sabes a idade das pessoas que trabalham lá. Começas logo a pensar será que esta pessoa é maior de 18? Será que o segurança é maior de 18? Será que eu sou maior de 18? Se a resposta for não, vai já para casa, vai dormir, bebe o teu leitinho e vai ver o canal Panda. Por acaso, isso é um bom plano para hoje. Hoje vou ver o canal Panda. Uma outra alternativa é ir a um bar, ficar shitfaced com uma data de cidras e ainda um shot de vodka. É a minha opção favorita. Com esta conversa toda, já me ia esquecendo que hoje é segunda-feira e hoje é dia de pá, disco. Eu gosto de bater as regras. Porquê? Porque eu posso. Tenho idade para isso. Ou seja, eu vou sair quando eu quero. Nomeadamente a uma segunda-feira que é quando toda a gente está a trabalhar e eu vou para a desbunda. Pessoal, vemos-nos para a próxima semana com um novo tema, novo vídeo, tanto meu como também dos meus colegas. A partir de agora, fiquem a cargo deles. Material de qualidade a surgir sempre aqui no Cabo Cinético e também para vocês todos. Fiquem atentos às nossas redes sociais e deixem sempre um gosto, um comentário aos nossos vídeos. Nós agradecemos e estamos sempre atentos a tudo. Boa semana pessoal e boa sorte nessa noite. Fui o pai que espariu da sua pupila. Da uretra. Tipo, pop! Ai, credo! Um gajo até fica tipo pesquecente. Só me lembrar daquele... Aquele filme do Schwarzenegger. Schwarzenegger. É que ele fica grave. Se tu somos mais WTF eu já vi na minha vida. Ai.